A nota da Iulia Loteco, 13,350, né? E agora teremos a Linets Liesley, atleta da Grã-Bretanha, se apresentando na trave de equilíbrio. Daqui a pouquinho, logo depois dessa apresentação, tem os dois saltos do Diego Hipólito. O Diego que encontra-se hoje em nono lugar na classificação geral da prova de salto. Então, a prova de salto pra ele é realmente importante, aí a queda do Znasta é realmente muito importante pra que ele mantenha essa pretensão de chegar no final do ano classificado pra grande final em dezembro. Ele que foi campeão no solo na grande final em 2004 em Birmingham, assim como a Diana. Ela já teve uma queda, Linets Liesley, e teve um grande desequilíbrio ali. Isso aí psicologicamente pro atleta, ele é mais um desequilíbrio. Eu tenho a impressão, né Marco, você que já viveu essa expectativa aí de disputar, de, enfim, de estar num aparelho, né? Se começa mal, provavelmente o atleta vai mal até o fim, né? É muito difícil recuperar no meio da apresentação, né? É, o ginástica tem que, sabe que isso pode acontecer, que ele pode ter uma falha no início da prova, e que ele tem que manter a concentração pra terminar a prova, até pra não se lesionar. Mas realmente desanima, psicologicamente afeta o desempenho do atleta. Aí uma saída de dupla pirueta e meia, bem executável, executável e com boa chegada. Tem que ter um sujeito, baby. Feito o salto. 12.125, Linete Lisley, da Grã-Bretanha.